A avó. A avó que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha com os desgostos humanos. Hoje, na sua cadeira, repousa pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia, e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala, entram rindo e papagueando, este briga que ele fala, aquele dança pulando, a velha acorda sorrindo, e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo, vendo tanta travessura, e tanto barulho ouvindo, chama os netos adorados, beija-os, e tremulamente passa os dedos engelhados, lentamente, lentamente, por seus cabelos doirados. Fica mais moça, e palpita, e recupera a memória. Quando um dos netinhos grita, ó vovó, conte uma história, conte uma história bonita. Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeras, em que há palácios de fadas, e feiticeiros, e feras, e princesas encantadas. E os netinhos estremecem, os contos acompanhando, e as travessuras estremecem, até que a fronte inclinando, sobre o seu colo, adormece. Olavo Bilac E as travessuras estremecem, até que a fronte inclinando, sobre o seu colo, adormece. E as travessuras estremecem, até que o seu colo, adormece. E as travessuras estremecem, até que o seu colo, adormece.